Sejam bem-vindos a mais esse podcast e hoje a gente vai bater um papo, vamos bater um papo, que eu acho que tem muita coisa que a gente tem que falar e quero agradecer todo mundo que sempre tá ouvindo aqui e eu preciso pedir também agora, até por causa do alcance que nós estamos chegando, compartilhe o podcast da maneira que você puder, se estiver ouvindo em alguma das plataformas como Spotify, Google Podcast, entre outras, é só pegar o link de onde você tá ouvindo e compartilha nos seus grupos de WhatsApp ou suas redes sociais, assim como no YouTube também, clique em compartilhar e ponha o link nos seus grupos ou suas redes sociais para que nós possamos aumentar essa corrente do bem. É um projeto que começou sem pretensão nenhuma e hoje dá apoio e verdadeira empatia para quem precisa, para quem tá abandonando a corporação, para quem tá querendo mais informações ou simplesmente não quer se sentir um peixe fora d'água. E é muito legal. E as pessoas têm nos comentários, eu tenho percebido, as pessoas compartilham muito suas ideias, compartilham o que pensam a respeito dos assuntos que nós trazemos para cá. Entre os bate-papo que eu trago para todo mundo aqui, com muita gente, a gente falou com muita gente legal, batendo um papo, assim como também o relato das pessoas através daquele áudio que você pode mandar, de até dois minutos, começando falando o seu nome, de onde você é, no WhatsApp oficial do Morma Uma Ova Podcast, que eu vou deixar na descrição, no YouTube, para você clicar aí direto para o WhatsApp, para mandar seu relato, se você ainda não fez e tem desejo de fazer. E as pessoas às vezes têm indagado algumas coisas a respeito de, assim, muita coisa que querem saber, né, a respeito aqui do podcast. Eu tenho falado já, acho que é o último podcast que eu falei a respeito disso, porque as pessoas às vezes indagam muito por que eu não apareço. Eu vou só repetir mais uma vez, porque mesmo assim as pessoas me perguntam muito. Eu não apareço como imagem porque é um formato podcast, mas todo mundo sabe o meu nome, já participei de lives, como no canal Marmonismo Sem Censura e algumas outras lives que eu fiz com a Vânia Mora, entre, sei lá, muita coisa aí que a gente já trabalhou junto. Então, eu estou lá, às vezes, quando me convidam, ou às vezes algum projeto é através de vídeo. E tem minhas redes sociais, participo de muitos grupos. Então, isso não é novidade para ninguém. Então, quando você estiver com essa dúvida, aí está aí a resposta. Por que ele não aparece? Porque é um podcast. Se eu decidir criar o conteúdo através de um podcast, ele é áudio. Embora que a gente tenha aí Flow Podcast e um monte de outros podcasts aí da moda, que eles filmam, eles falando no microfone, esse aqui é só o podcast tradicional de áudio, tá? Então, não é se escondendo, está falando da igreja por trás, não é nada disso. Eu passei 40 anos, tenho nome, tenho CPF, sou uma pessoa que passou muitas coisas dentro dessa corporação. E é isso. Eu decidi fazer esse podcast para compartilhar e mostrar que quem está sentindo a mesma coisa não é um peixe fora d'água. Muitos sentem o mesmo. Muitos passaram, às vezes, por muitas coisas semelhantes porque é a mesma corporação com histórias diferentes. Então, algo, às vezes, se assemelha. E é isso. Então, as pessoas têm que entender isso. É um podcast. Então, é isso aí. Sobre sermos o podcast, entre aspas, anti-mormon, que as pessoas falam isso, porque, na verdade, a gente fala sobre o mormonismo. Eu tenho que repetir que nós não somos anti-mormon. Tem que ficar claro isso, porque dá uma impressão muito errônea do que é o projeto. Apenas eu falo minhas experiências e muitas decepções que eu tive quando eu descobri a história da igreja e eu trago para cá. E quando eu falo das minhas percepções, porque, olha, eu levei uma rasteira muito grande, assim como muita gente de informação, e é rasteira de informações que machucam. Então, ao falar, às vezes, o temperamento fica um pouco mais alto porque a gente está falando de coisas que nos magoaram. E dá a impressão, então, que é raiva destilando ódio o tempo inteiro é simplesmente as observações que eu faço do que eu vi no mormonismo por 40 anos. E, às vezes, alguém lá ouvindo o meu parecer sobre essas coisas, ah, ele está com raiva, é um anti-mormon. Não é. Simplesmente a carapuça serve para a igreja, infelizmente. Aí dá essa impressão, mas não tem nada a ver com isso. Então, isso também tem que ficar claro. Então, hoje, sim, somos o podcast a nível Brasil sobre o mormonismo, né, que é mais ouvido no país. Então, eu fico muito feliz com isso, tá? E lembrando, ah, você que ouve muito pelo YouTube, por exemplo, não somos ouvidos só aqui. Volto a repetir. Spotify, Google Podcast, entre diversas outras plataformas que somos ouvidos também. É que eu sempre repito que o YouTube, ele é um lugar que a gente consegue ter uma reação melhor um com o outro. Porque tem os comentários, tem o like, o dislike, essa coisa toda aí. Tá? Então, se você também está ouvindo aqui e não é inscrito no canal aqui no YouTube, se você estiver vindo pelo YouTube, clica para se inscrever para você ser notificado. É assim que as pessoas estão recebendo um novo podcast quando sai. E a gente está fazendo isso com muita frequência. Embora não tenha ainda definido o dia certo da semana, que tem um novo podcast, está sendo muito frequente o lançamento de cada um. Tá? Então, é bem legal falar isso para vocês. As pessoas também falam para mim direto sobre os projetos que eu tenho com outros criadores de conteúdo. Eu já fiz vários projetos, né? Alguns projetos, pelo menos, com o canal Mormonismo Sem Censura, com o Marcelo e a Sandra. Fiz lá, a gente falou sobre... Fiz a entrevista concedida lá. Nós tivemos também a gravação que nós fizemos a respeito do Falsificador Mormon, que é o documentário da Netflix. Também eu tenho muita parceria. Quando eu chamo alguém para bater um papo, geralmente alguém relevante nesse assunto, porque eu vejo que pode trazer um grande conteúdo para quem ouve aqui, então eu já fiz bastante com algumas pessoas. Assim como falei com alguns amigos da missão, ou amigos pessoais que eu já tive na igreja, então eu trouxe esse assunto para cá. Eu também já falei com o Tom do Minha História no Mormonismo, tive um bate-papo bacana com ele, com a própria Vânia Mor, bati um papo com ela, muito legal. E é sempre bem frequente, né? Acho que por último a gente falou... Falei com a mãe do Big Brother, Gil, a Jacira, e também cheguei a falar com... Na verdade a história dela foi fantástica, que foi também a Glaucia Ceciliato, que se você não viu esses bate-papos aí todos, procura onde você estiver ouvindo, qual plataforma ou no YouTube, vai lá na sequência dos vídeos, você consegue ver bate-papo com tal, bate-papo você vai sempre ver o título assim. E quando as pessoas perguntam, então, dos novos projetos, em parceria, tem algumas coisas que nós estamos bolando, algumas coisas que nós estamos planejando, então é bem bacana, né? É sempre com alguém que cria algum outro conteúdo parecido, para que nós possamos sempre trazer a mesma temática para cá. Às vezes eu trago alguma pessoa que é muito pessoal para mim, às vezes para bater um papo, assim como eu trouxe um amigo da missão, outro amigo pessoal, porque eles confabulam de uma mesma época que nós conseguimos trazer, é que às vezes com mais autenticidade, quando eu falo sobre alguma determinada experiência, pô, foi 40 anos, então se eu trazer alguém que algum tempo passou uma jornada comigo dessa época, é muito legal a gente testificar, e a pessoa falar a percepção dela também. Então às vezes acontece um bate-papo ou outro com alguém, que talvez o nome você não vai conhecer, mas você vai ouvir uma ótima história, uma ótima experiência de vida. E é isso aí. O trabalho do podcast, as pessoas às vezes perguntam, ah, mas um dia vai ter um fim? Eu nunca comecei alguma coisa pensando no seu final, e não vai ser agora. Então o podcast, ele veio para ficar, e é sempre assim que eu considero. Porque as pessoas falam, nossa, você já trouxe muito conteúdo, e isso é só o começo do começo. Porque quando a gente fala de experiências, dentro de uma corporação, como a Igreja Morme é muita coisa, e as percepções que nós vamos criando de tudo agora, que nós conseguimos enxergar a verdadeira história, o verdadeiro caráter de Joseph Smith, sobre o Livro de Morme, todas as coisas que nós aprendemos mais a fundo, que não ensinam lá dentro, isso aí dá uma quantidade de experiências, ou percepções fantásticas. Então, são assuntos infinitamente grandes, para a gente trazer para cá. Então o podcast, ele continua firme, forte, como eu falo, é uma locomotiva em alta velocidade, sem parada. E a gente só vai caminhando, e é isso, e é isso que deve ser, com uma grande e alta velocidade, para atingir as pessoas. Então, cada vez mais eu quero fazer o quê? Com que os conteúdos cheguem, até mais pessoas. Então, eu preciso começar a pedir coisas que eu não estava fazendo, para você sempre compartilhar os links, para as pessoas que você pode compartilhar, às vezes tem uma liberdade, vários grupos, e às vezes as pessoas podem se juntar a nós, nessa corrente do bem. Então é bem legal. A corporação mormon, ela traz muitos machucados, que perduram por muito tempo. Machucados que eu falo, às vezes no emocional. E como isso não... Eu bato nessa tecla, e às vezes os membros firmes da igreja, com a recomendaçãozinha no bolso, vem aqui me rebater isso. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês, eu passei quatro décadas dentro da igreja, e as pessoas com um problema emocional, elas são tratadas de uma maneira muito insignificante, comparado com um problema que pode se tornar emocional. Ela vai e procura um bispo, e o bispo dá conselhos absurdos, falando que ali ele está tendo uma revelação, para que possa conduzir melhor aquela pessoa. A gente não falou aquela vez, daquela experiência em que a mulher foi pedir um conselho, com quadro depressivo, mas o bispo não ia saber nunca identificar, porque ele não é preparado para isso. Aí fala para ela, canta aí nos em pensamento que você melhora, quem que não lembra dessa história? E ela vai lá e acabou no hospital. Nós temos que tentar entender isso. Quando você abandona a corporação, e esses problemas emocionais vêm junto com você, você precisa de uma força para isso. O projeto como esse podcast, Marma Uma Ova, e outros colegas que fazem esse trabalho, serve muito para isso. Porque você tem que se encontrar em pessoas que passaram algo como você. Então é quando a gente fala muito, empatia, 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 é isso, é isso. Você encontrar alguém que passou algo semelhante para que você fale, eu não sou um peixe fora d'água, e tem pessoas também tentando se curar como eu, e conseguem. É o que eu falo, por mais que você tenta bater na tecla de permanecer na igreja, depois de descobrir muita coisa, não vai fazer muita coisa mais sentido. Imagina você, depois de tudo que a gente falou aqui no podcast, desde o começo, sobre o caráter de Joseph Smith, e você ter que aguentar uma aula de princípios do evangelho falando que Joseph Smith é o que mais fez pela humanidade abaixo de Cristo. Vocês têm ideia? Vai fazer sentido quando isso para você depois dessa enxurrada de informações? Então às vezes é preferível sim, você encarar a verdade e falar assim, pô, agora eu só tenho que me curar das sequelas que permaneceram, mas eu vou conseguir. Porque tem pessoas que passaram o mesmo que eu. Isso é importante falar. Então tá bom, eu vou pedir então novamente para você compartilhar os conteúdos do podcast com as pessoas, se você não é inscrito, por exemplo, no YouTube, clica em inscrever-se, e se você ativar umas notificações aí, o sininho, você consegue receber os novos podcasts, uma notificação no seu celular, por exemplo, assim que sair o podcast novo, que como eu disse, está ficando cada vez com mais frequência. E também, volto a falar, não deixe de mandar o seu relato de aproximadamente dois minutos em áudio, no WhatsApp oficial do podcast, para que o seu áudio seja reproduzido aqui, começando falando o seu nome, de onde você é e o seu relato, como foi abandonar a corporação, como é que você está lidando com isso e assim por diante. Então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais. Tchau, tchau.